Sol que queima Que liberdade Você mordendo meu pescoço Enquanto o tempo voa É o nosso fim de semana Que felicidade É mais uma oportunidade Que a vida nos dá Meu bem, como alguém canta Esse seu olhar E como é lindo o teu sorriso Eu acho que sou O homem mais feliz do mundo Você é o motivo Desse meu jeito de falar Que haja sempre um amanhã Pelo nosso amor profundo Jamais canso de dizer Que pra sempre Vou te amar Nesse momento Nossas palavras Cedem o lugar Pois a gente não para De beijar Viva a força do nosso amor 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 Eu acho que sou O homem mais feliz do mundo Você é o motivo Cedem o nosso amor Pois a gente não para De beijar Viva a força do nosso amor 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 Eu acho que sou O homem mais feliz do mundo Você é o motivo Você é o motivo Desse meu jeito de falar Que haja sempre um amanhã Pelo nosso amor profundo Jamais canso de dizer Que pra sempre Vou te amar Nesse momento Nossas palavras Cedem o lugar Pois a gente não para De beijar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Viva a força do nosso amor Viva a força do nosso amor Viva a força do nosso amor Viva a força do nosso amor